Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso e esta aí no fundo sou eu. Gente, todos nós sabemos que nós vivemos em um país onde existem as joias culturais. O que quer dizer? São aquelas joias de berço de escritores ilustres como José Lins do Rego, Ariano Suassuna e Augusto dos Anjos. E Paraíba é também uma terra rica em expressões regionais. Então, nós sabemos que cada lugar tem as suas expressões. Minas tem as suas expressões, Rio de Janeiro tem as suas expressões, que são os modos de falar e entender certas coisas. E eu lendo a revista que chama Todos, tá? Eu gostei demais dessa joia cultural aqui, dessas expressões regionais que saiu sobre uma região nossa, que é aqui brasileira, que é a Paraíba. Por exemplo, eu, quando eu estou com, assim, grilada com alguma coisa, então eu costumo dizer que estou com a pulga atrás da orelha, né? Mas olha, ouça que interessante, gente, como que lá na Paraíba é diferente das maioria das expressões dos outros lugares. Eu achei muito interessante e quis dividir com vocês. Então, eu estou dando aqui crédito para esses escritores, né? Que escreveram e a reportagem que quem fez foi Amanda Peche, acho que é isso que fala, né? Eu estou dando aqui o crédito para essa revista, né? Que recebeu essa joia aqui e eu quero repassar com vocês que eu achei muito engraçado. Olha, lá na Paraíba se diz assim, Fiquei com a mosca na orelha, enquanto alguns desconfiados têm uma pulga atrás da orelha. Os parabéns nos dizem estar com uma mosca. Peguei uma cruviana. É o nome dado à garoa fina da madrugada, ou ao vento frio que sopra cedinho. Vamos rápido, ela vai descansar. Descansar não é livrar-se da fadiga. Significa parir, dar à luz o bebê. Olha que interessante, gente. Outra expressão que eles dizem lá. Vou dar um bordo. É um bordo mesmo, viu, gente? Quem caminha despretensiosamente está dando um bordo. É um passeio ou uma procurada. Muito engraçado, né, gente? Se alguém chega atrasado ou comete alguma afronta, pode receber um arralá, uma bronca. É como nós, por exemplo, eu digo assim, se eu marco algum encontro com alguém, a pessoa chega atrasada, eu falo, orra, puxa, chegou atrasado, né? Então, lá eles falam arralá. Ela resolveu ganhar o meio do mundo. Se uma pessoa deixa tudo para trás, para viajar, sem destino, vai ganhar o meio do mundo. É, não intriga comigo. Intricar é implicar, provocar, ficar de má vontade com alguém. No olho tem uma casca de passarinho. Na Paraíba, no olho da árvore, é parte mais alta da folhagem, a copa. Enquanto para nós, a gente ia dizer, lá no alto da árvore, né, tem um ninho de passarinho. Outros também, outras regiões, vão dizer outras expressões. Mas, na Paraíba, se diz, no olho tem uma casa de passarinho. Na Paraíba, o olho da árvore significa que é a parte mais alta da folhagem da copa de uma árvore. É, ele está com estalicídio. Usada para se referir a alguns tipos de enfermidade, geralmente, quer dizer, resfriado. Então, resfriado na Paraíba, quer dizer estalicídio. É, outra expressão. Me dá um taquinho. É, o termo se refere a um pequeno pedaço, muitas vezes relacionado à comida. É hora de tocar a reunida. Refere-se a um costume antigo de convocar as pessoas para uma reunião fazendo soar algum instrumento. Ela é linda. Que sosto. Que sosto. É uma gíria do sertão paraibano que vem de só estou admirando. Ai, gente, é muito engraçado, né? A gente dá risada, mas é cada um com a sua linguagem, cada um entende o seu modo de falar. Voltei para casa, a boquinha da noite. A expressão é uma forma popular de chamar o fim de tarde ou anoitecer. Por que tu tá capiongo? Quem está capiongo anda tristonho, em silêncio, ou macambúzio. Outro termo para esse comportamento. A pisada vai ser boa. Pisada pode ser festa ou, então, referir-se ao ritmo de uma música. Aquele sujeito anda de capas encoradas. Se alguém parece suspeito, misterioso ou dissimulado, anda de capas ancoradas. É, foi, não foi, saio com os amigos. Foi, não foi, é de vez em quando, às vezes. Indica constância, instabilidade, oscilação. E, por último, gente, eles cantam cascando o pau. Quer dizer, que está fazendo com muita vontade e determinação. Então, eu gostei muito, sabe, gente, desse pérolas culturais aqui, porque essas expressões são regionais. É muito legal, porque cada lugar tem um jeito de falar, de se expressar. Uns falam o ai, que é os mineiros, outros falam o é, que é em São Paulo. Cada um vai falando uma coisa, cada um entende uma coisa. Eu, por exemplo, quando eu tô grilada, eu falo que eu tô com a pulga atrás da orelha. Lá, eles já dizem que estão com a mosca atrás da orelha. Você vê que cada região tem a sua cultura e nós devemos respeitar a fala de cada um, o jeito de cada um falar. Por isso que é bom que, quando a gente vai viajar pra algum lugar, antes procurar saber alguma coisa da cidade que você tá indo, como são as expressões que eles usam, pra você não tá ofendendo ninguém, né, e nem estar dando risada. Por exemplo, quando a pessoa vier conversar com você, você não entender, você começa a rir. Então, por isso que é bom a gente tá, primeiro, se inteirando de como as pessoas falam, o que que eles comem, como eles gostam de se vestir, então, tudo isso é importante. Então, cada lugar que a gente vai é uma expressão diferente, é um modo diferente. Às vezes, o que é uma expressão, assim, sem malícia pra você, pra outra região, você vai falar, já é uma coisa maliciosa, já ou você tá ofendendo a pessoa. Então, por isso que é interessante você estar por dentro das expressões de cada região, de cada lugar. Mesmo a gente morando no Brasil, cada região tem o seu modo de expressar, de falar e de entender as coisas. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtem bastante, deixem o like de vocês, comentem, divulguem, pra que o canal possa estar crescendo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um da Vilminha.